Boa noite, falamos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias Caixa, diretamente aqui da Avenida Paulista. E essa noite tem sorteio da Quina, concurso 5.740, prêmio principal, 2.324.627,70 reais. Você acompanha o sorteio da Quina com transmissão ao vivo pela RedeTV e também pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV, pelo Youtube e pelo Facebook. E para validar todo o processo de preparação e também o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Aqui ao meu lado a Luciana Belotto e a Márcia Belotto. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Quina. Número 24. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? 72. Agora a terceira bola da noite. 32. Você acompanha ao vivo o sorteio da Quina pela RedeTV. Número 19. E agora sim, a última bola da noite. Número 35. Muito bem, vamos confirmar os 5 números sorteados. 24, 72, 32, 19 e 35. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 5 números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Quina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Tchau, 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 tchau Tchau.